O projeto de lei encaminhado pelo Executivo amplia o prazo para renegociação de dívidas com o Badesc por meio da adesão ao Programa Catarinense de Regularização de Débitos, o Redim. O texto amplia de seis para doze meses o limite para as empresas que estiverem inadimplentes acessarem o programa, inclusive as que estão com ação judicial. Para os empréstimos com subsídio nos programas Emergencial Covid, Recomeça SC e SC Mais Renda Empresarial, o prazo será estendido em até 36 meses a partir do início da inadimplência. Outro projeto aprovado pela Comissão de Trabalho autoriza o Poder Executivo a pagar até 23,5 milhões resultantes de ações trabalhistas movidas contra associações de pais e professores, as APPs de escolas da rede pública estadual. Também teve o aval da comissão o projeto que amplia de 60 para 120 meses o prazo das parcerias firmadas entre o Estado e as empresas que empregam detentos nas unidades do sistema prisional catarinense. Ainda na área da segurança, a Comissão de Trabalho aprovou o projeto parlamentar que obriga o Executivo a divulgar a lista dos detentos beneficiados pelo indulto natalino e pela saída temporária especial.